A propagação de notícias falsas na internet tem sido cada vez mais poderosa. Um estudo recente da empresa de segurança cibernética Kaspersky mostra que 62% dos brasileiros não sabem diferenciar se uma notícia é verdadeira ou não. Preocupado com as consequências danosas desse fenômeno, o senador Alessandro Vieira apresentou um projeto de lei que traz uma série de normas e mecanismos de transparência para redes sociais, incluindo serviços de mensagens privadas e conteúdos patrocinados para combater abusos, manipulações, perfis falsos e disseminação de fake news. O projeto é importante nesse momento que vivemos uma pandemia e que nos aproximamos também de um ciclo eleitoral. Nós não podemos permitir que permaneça uma máquina de desinformação e disseminação de fake news instalada hoje nas redes, nas principais plataformas. O que esse projeto faz essencialmente é proibir o uso de robôs não identificados e de contas com comportamento inautêntico, aquelas contas que simulam ser pessoas, mas na verdade são robôs manipulados por verdadeiras organizações criminosas. É assim que você garante a democracia na rede e garante a verdadeira liberdade de expressão. Entre as normas também está a obrigação de que provedores de redes sociais com mais de 2 milhões de usuários divulguem relatórios com número de postagens e de contas destacadas, removidas ou suspensas com o esclarecimento dos motivos. A Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet ainda define sanções a serem aplicadas às plataformas que desrespeitem essas regras. Estamos vivendo uma pandemia do coronavírus, mas não se esqueçam que estamos também numa pandemia tecnológica, uma pandemia digital. As fake news estão abalando estruturas, depreciando famílias, atacando a honra das pessoas, atacando a nossa democracia. Não podemos permitir isso. A rede social tem que ser para o bem, não para o mal. Mas, na opinião do presidente da CPMI das fake news, esta é uma proposta para se discutir presencialmente. Não dá para se discutir um projeto de tamanha magnitude com sessões remotas. Me preocupo em cercear a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma conquista do povo brasileiro, tem que ser preservada. Tem a questão também da fé, não podemos também cercear o direito daquelas pessoas que têm fé e que têm seus seguidores. O autor do projeto diz que o texto não promove censura. Na verdade, pelo contrário, ele passa a exigir que a plataforma, que é quem ganha muito dinheiro com isso, se responsabilize e cobre uma boa política para a disseminação da verdade na rede. Sempre com transparência, direito de recurso para aquela pessoa, para aquele usuário atingido. Assim, vamos melhorar a circulação da verdade no Brasil. Porque a boa notícia, uma verdadeira, ela leva a vida a ser preservada. A maioria dos provedores discorda da votação da matéria neste momento. O porta-voz do Facebook afirmou que a plataforma defende que projetos de lei sejam resultado de amplo debate público para garantir que não representem ameaça à liberdade de expressão e para evitar que tragam insegurança jurídica ao setor. Em uma nota pública, a Coalizão Direitos na Rede, uma associação de 38 entidades de pesquisa acadêmica defesa do consumidor e de direitos humanos com foco no ambiente virtual, demonstrou preocupação com alguns pontos da proposta, especialmente o que responsabiliza as redes sociais por conteúdos de contas falsas que hospedam.